O Artigoo é um programa de extensão da Unifesp, talvez o mais antigo do país, que se propõe a trabalhar com a saúde dos povos indígenas em três grandes linhas. Da assistência, da atenção à saúde, de pesquisas e de ensino. Trabalhar com saúde é, antes de mais nada, promover a saúde, promover condições saudáveis de vida, promover ambientes saudáveis. E para você fazer isso, você tem que ter vínculo com a comunidade que você trabalha. Você tem que saber como é que essas pessoas vivem, como elas sentem, como elas amam. Uma das linhas de pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui é tentar entender como essas substâncias químicas perigosas produzidas pela atividade portuária e industrial da região se disseminam pelo estuário. E a segunda parte é tentar entender como essa contaminação pode produzir algum efeito danoso sobre os organismos que aqui habitam. A nossa expectativa é que, no futuro, essa ferramenta desenvolvida aqui, na Universidade Federal de São Paulo, com apoio da FAPESP, possa vir a ser universalmente utilizada para avaliação de qualidade ambiental. Eu tenho um grupo de pesquisa que tem vários projetos e, de modo geral, nós trabalhamos com a tecnologia de impressão 3D para o desenvolvimento de hortas e próteses. Nós temos alunos também que são pessoas que têm algum tipo de deficiência. A participação desse aluno é fundamental porque ele sabe o que é ter chegado até aqui com uma deficiência e ele sabe o que é que iria ajudar no caso dele ou não. Eu estudei bastante ação de convulsivante da maconha. Posso dizer com orgulho que São Paulo, escala posto de ensino em nosso grupo, foi o primeiro no mundo a estudar, em termos mais recentes, os efeitos anticonvulsivantes da maconha. Nós somos a única universidade que tem uma disciplina completa sobre soro. Se a gente atuar tanto na área da graduação, da pós-graduação e profissionais da área de saúde, a ideia é alertar mesmo para a importância do sono e como fazer para o tratamento das doenças. Sono e sonho tem vínculo, tem funções mútuas. O desenvolvimento da psicanálise fica esse núcleo de enigma do sonho e de pesquisa do sono. O trabalho forense dentro da universidade, nos moldes do CAF, voltado a violações de direitos humanos, é uma experiência única não só no Brasil, mas muito rara no mundo. Aqui a gente pode realizar trabalhos, pesquisa no tema que a gente quer, com a metodologia que a gente acha melhor, e sem a censura que a gente encontra naqueles trabalhos que estão sendo gerenciados pela própria polícia. À medida em que a universidade se aproxima da escola básica, ela também se qualifica, qualifica a sua pesquisa, qualifica a sua concepção, a sua visão de realidade. A universidade, então, criou uma logística e uma metodologia para a residência pedagógica. Como seria acompanhar um profissional e viver o que ele vive? A residência promove isto, um diálogo entre a teoria e a prática. São Paulo, que é um grande laboratório de uma urbanização cheia de desafios, cheia de tragédias também, é um lugar que se entendeu necessário e possível de se criar um instituto das cidades para produzir conhecimento socialmente referenciado, baseado nas experiências locais dos nossos produtores de cidades, por autoconstrução, por bairros populares, por autogestão, por mutirão, mas também, evidentemente, entender a cidade do capital, entender o mercado imobiliário, entender as dinâmicas que produzem e transformam a cidade. Faz parte e é de interesse da nossa instituição cada vez mais nos aproximarmos de países da América Latina, da África, da Ásia. Nós temos diversos problemas em comum com esses países que, uma vez tratados de maneira conjunta, a gente vai ter uma melhor resposta na globalização, na internacionalização e no desenvolvimento desses países e da nossa instituição. Com essa pandemia, o Hospital São Paulo manteve o seu compromisso com a população. Estar inserido dentro de uma universidade pública também orgulha. Nós estamos assistindo, nós estamos produzindo conhecimento e estamos ensinando. A primeira vez que eu usei um equipamento que me ajudou a segurar um garfo, uma faca, sabe? Emocionalmente, isso é incrível. Eu acho que isso é um diferencial bastante importante da Unifesto, nesse sentido, porque ela consegue agregar as pessoas que podem desenvolver, de pessoas que podem testar, de pessoas que estudam o aspecto psicológico e social, das pessoas que estudam a educação dos pacientes. O meu contato com a Unifesto começou em 2012. Na época, eu estava gerente da Unidade de Saúde da Família da Vila dos Pescadores. A Unifesto tem um papel importante no desenvolvimento da comunidade e do entorno. Nos dá um suporte técnico para subsidiar a nossa luta em defesa do meio ambiente. E eu, por felicidade, vim fazer serviço social na Unifesto, para que a gente conseguisse ganhar conhecimento e avançar na ajuda da proteção da população exposta. A gente decidiu fazer uma pesquisa, tentando desvendar algumas interações que as plantas faziam com os medicamentos que esses idosos fazem uso. Me convidaram para vir na aula e eu sou muito curiosa. Aí eu falei, ah, eu vou lá ver essa aula aí que me interessa, né? Aprendi umas coisas e ensinei outras. Foi muito bom a troca de experiência. Me chocou muito ouvir dos familiares, das mães, que os delegados mandavam elas fazerem investigação. Elas tiveram que se tornar CSI, e elas se tornaram. Então a gente cai para dentro da academia para transformar. Cansamos de ser uma pasta empoeirada numa biblioteca de uma academia, porque a gente já era pesquisadora, antes de entrar para a academia. Muita gente gostaria de fazer direito, mas não tem essa possibilidade, pelo menos não de um ensino de qualidade, porque não teria condições de pagar uma universidade. O curso de direito da Unifesp pretende um ensino jurídico público, gratuito, de excelência e voltado ao atendimento das principais demandas sociais e econômicas do nosso país. Eu sou haitiano, e chegando no Brasil, me inscrevi em uma universidade particular, comecei a cursa, depois tinha que parar, porque, sabe, essa faculdade é muito cara. E nesse mesmo ano de 2019, apareceu a mensagem com o processo seletivo para refugiado, portador de visto humanitário. Aí, eu falei, agora vou conseguir. E fui selecionado para cursar as relações internacionais na Unifesp. Eu sei o que eu vou querer fazer, eu vou querer ser espelho, eu vou querer ser molde. Eu vou querer que minha irmã olhe para mim e fale, eu consigo também. Nem fazia ideia que eu iria cursar também a Universidade Federal. E eu falei, olha, filhinho, vamos lá no campus? Nossa, me encheu de perguntas. Nossa, pai, aqui é a universidade? É, aqui é um lugar onde o pai estuda também. A Universidade Federal é nossa, nós temos que cuidar dela. Eu tenho me dedicado a estudar a Covid do ponto de vista da área que eu atuo, que é a área de política, planejamento e gestão. E é impressionante como os movimentos que a Universidade Brasileira, mas a Unifesp em particular fez, são de uma velocidade, de uma capacidade de adaptação, de resposta às necessidades sociais muito importantes. Nós estamos atualmente com todos os campos voltados para estudos e pesquisas relacionadas ao Covid. Não podemos deixar de citar a vacina, não só a vacina de Oxford, que a nossa universidade é a coordenadora dos estudos aqui no Brasil, mas também em outros projetos de vacina. Se eu acredito que é preciso melhorar a formação do professor no Brasil, para que ele produza um ensino que garanta sucesso a todos, eu preciso hoje estar pensando na escola básica. Hoje nós podemos dizer que nós temos uma escola antes da universidade e depois da universidade aqui. O Brasil deveria ser o foco da descoberta de novas drogas. Nós temos tanto a biodiversidade, quanto a ciência, quanto a tecnologia, para desenvolver novos fitoteráticos. Continuar o que a gente vem fazendo, estimular o sistema público a detectar e tratar os problemas de sono. Isso eu acho que é a nossa meta, que vai fazer com que a nossa sociedade se torne muito melhor. Eu acho que recentemente tem um discurso negacionista muito grande. E é graças a essa materialidade que a gente consegue produzir aqui, que a gente consegue levantar e confrontar esse tipo de discurso. Um dos papéis de uma universidade pública e séria é ajudar a pensar sobre o país. Nesse sentido, a reflexão sobre as diversas identidades culturais que compõem a nação brasileira é muito importante. Só quando a gente tiver a população negra, as pessoas com deficiência, a população LGBT, não mais como objeto de pesquisa, mas essas pessoas com condições conceituais, teóricas e políticas, de defenderem os seus direitos, de produzirem conhecimento, de produzirem novas políticas públicas, é que a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. A universidade se torne, como a Unifesp faz, um agente multiplicador de responsabilidades sociais. Nas mais diversas áreas da vulnerabilidade humana e da dignidade humana. A universidade, ela pode, se ela quiser, dar uma contribuição para que essa cidade seja mais igual, igualitária, que ela atenda a todas as pessoas. O conhecimento é um elemento super importante para a estruturação e consolidação da democracia. E a gente tem buscado aqui, nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos, que estejam em diálogo com demandas da sociedade, mas nesse exercício também de produzir com esses sujeitos. A universidade, ela retorna para a sociedade um ciclo virtuoso para a construção da civilização, em defesa da vida, em ampla perspectiva. Mesmo a nossa universidade, tão jovem, ela é absolutamente essencial para um país, para o desenvolvimento daquilo que a gente espera de uma sociedade fraterna e com reduções efetivas das suas desigualdades. Como disse o professor António Novoa, a universidade serve para fazer aquilo que nenhuma outra instituição da sociedade faz. E quando ela faz, como no caso da Universidade Pública Brasileira, ela o faz com responsabilidade, com compromisso social e o faz com muito coração também. Legenda Adriana Zanotto